O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro a escuridão O céu que toca o chão, e o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos, como eu fiz também Só pra poder conhecer, o que a voz da vida vem de ser Que os braços sentem, e os olhos veem Que os lábios sejam, dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é mãe e o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai, e a posse por sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer, que os braços sentem Que os olhos veem, e os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção Ah, e o meu lugar é esse ao lado Seu meu corpo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações Que os braços sentem, e os olhos veem Que os lábios sejam, dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem, e os olhos veem Que os lábios beijam, dois rios inteiros Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção Amém.